Também podia ser e é e é, olha. Eu fiz um marinheiro americano e eu fiz um maruxo português, um dueto. Foi um sucesso. Anda, Armando. Eu fiz um marinheiro americano, um dueto, um dueto, um dueto, um dueto, um dueto. Ela é formesoura. Ela não se importa nada com isso. Estava a comer jequenzinhos de cabeça quando eu apareci. Ela assim que me viu, olha. Ela sabe que eu gosto de carapaus fritos. Coitadinha até fez ternura que ela tinha lá o arranjinho dela. Jequenzinhos a 320 paus o quilo. Ela tinha lá 5 gramas. Era para ela ir para o charma, para o chat. Depois apareceu esta intrusa. Olha, foi a conta. O cavalo é com os jequenzinhos, é cabecinha, rabinho e tudo. Vai tudo na enxurrada. Anda, Armando. Eu entrei e abracei a mariquinhas, que me conta o que um senhor de folas finas. Lhe deu a casa que é sua, pôs-se prego na rua e correu com tal senhor que eram ingrinhas. Mandou cair as paredes por cortinas de chita nas janelas, tão bonitas às bolinhas. E por fora, para chatear as vizinhas, janelas com tabuinhas. Bem feita. Lá na rua as amiguinhas ficaram todas danadas. E um peso de 400 quilos em cada ponta das tabuinhas, que era para elas não poderem deitar para lá os mirones. Aquilo é um resto de chão. Antigamente era só lá chegar e aquilo era canja. Agora quem é que pode, aguenta-se 800 quilos. Ela sabia de lembrar, mas é uma belíssima raparinha. Anda, Armando. Música Ai, já tiraram os cachilhos às voltinhas. E as janelas já estão todas catitinhas. E para afastar os temores, pinguiço dos penhores. Fumou a casa toda com ervinhas. Pôs incenso das igrejas, para acabar com as invejas. Pôs um chifre atrás da porta às voltinhas. E na cama sua concha feita a mão. Ai, dobroada com borlinhas. Ela é muito aprendada. Estava a fazer uma concha toda em caroché. Diz que era para me oferecer a mim, para eu estrear na noite de Natal. E tens que a pôr, e tens que a pôr, e tens que a pôr, e tens que a pôr. Tem que a pôr o quê, mulher? Tens que a pôr a concha na cama na noite. Está bem pronto, acabou-se. Faltavam três dias para o Natal, e a concha ainda estava em meio. E ela, coitadinha, ali, ave sangue, ave sangue, ave sangue. Oh, mulher, para lá que a costura. Condentro as visitas, cerimónia, assim como eu. Para-se logo com tudo. Nós éramos aprendizas de alfaiado quando éramos miúdas. É claro que eu não percebia nada daquilo, nem queria eu. Eu andava a apanhar alfenetes. Agora ela, não. Ela até já sabia gornecer, como ela dizia. Hoje é uma boa costureira de alfaiado, e eu sou vedeta. De maneira que ela faz assim um bocadinho de cerimónia comigo, e então respondeu. Oh, filha, eu, por acaso, até nem percebo destes protocóis. Você não percebe destes protocóis? Então aprenda. Eu é que sei. Cultura é comigo. Sou eu e o Pedro Homem de Melo, sou o Manara. Uma bandida daquelas da minha criação, a dizer protocóis. Mas em que rimã-se? Em que rimã-se? É que ela aprendeu os protocóis. Não foi na crónica feminina, com certeza. Eu ali cheia de punhos de renda, e ela pimba protocóis. Anda, Armando. A colcha é linda, é toda aos quadrados de metro e meio, assim com rosinhas todas em relevo, assim com cachos de uvas ferrais, pendurados assim à volta, uma fundura toda em boá de rose. É uma beleza. Pesa cinquenta quilos. Aquilo não é sonho, é pesadelo. Agora eu, para a escada abaixo, com cinquenta mangustes às costas, eu disse escada abaixo. Oh, Irene, eu disse escada abaixo. Dizem? Não é o resto de chão. Alá está tudo, tudo, tudo tão cheio, e a guitarra enfeitada com fitinhas, e soube que eu me reparo, um boniquinho de barro, bem bonito e pintadinho com folhinhas. Eu fiquei tão contente que ficamos calmamente a beber-te de manhã. Ai, 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 como uma macieirazinha Pois dar-me a ver a dor é o melhor, já dizia a mariquinha. Pois dar-me a ver a dor é o melhor, já dizia a mariquinha.